Pedir ajuda aqui ao meu amigo, aniversariante do dia inclusive, meus parabéns, chegue mais pertinho pra câmera ver você. Nosso pintor aqui que tá fazendo aniversário hoje, quantos anos? 45. 45 anos, de muita luta, não viu? Felicidades pra você, viu? Agora ó, vamos aqui comigo que eu quero lembrar você que você é sempre muito bem-vindo, igual o nosso pintor aqui. Todo mundo é sempre bem-vindo pra participar do nosso programa. Manda seu recadinho ó, igual a galera, vocês vão ver os recadinhos passando aqui. É muito legal, você pode conversar com a gente, mas se eu falo por onde é que eu mando, se acalme a gente que é fácil demais, viu? É só entrar aqui ó, no nosso Facebook, Atalá Esporte Oficial, lá você pode primeiramente curtir nossa página pra poder acompanhar todos os detalhes, compartilhar, comentar, mandar seu recado, sua foto, seu vídeo também aqui pra poder participar com a gente. Ou então você pode participar pelo nosso número do zap, é o 996376661. Manda seu recadinho, manda seu zap aqui pro programa Atalá Esporte, pra poder estar sempre aqui participando com a gente.